Olha o versículo do dia pra sua vida hoje, Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumegem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Deus hoje te diz que Ele é o teu refúgio, que Ele é o teu lugar de abrigo, e que a fortaleza é Ele pra sua vida. Que nos momentos mais difíceis, nas suas tribulações, é Ele quem é o teu socorro bem presente. Por isso, não fique com medo, porque nesta luta, nesta prova que você está enfrentando, Deus está contigo. E Ele manda eu dizer nesta manhã que Ele te ajudará desde o romper da manhã até o romper da noite. Se você crê nessa palavra, deixe o seu amém. Que Deus te abençoe.